Bandeira dos países, vai tentando identificar aí, países sem bandeiras, colocou aqui para a conferência, a gente teve a conferência missionária, falando sobre as nações, os missionários para as nações de todo o mundo, 206 nações, ainda falta mais bandeiras, que Jesus Cristo seja anunciado, a palavra de Deus em todo o mundo, para que todos tenham a oportunidade da salvação, Deus te abençoe, um abraço.